História de hoje conta que, certo dia, o filho chegou para o seu pai e disse Ah pai, eu faço de tudo para agradar as pessoas, mas elas não reconhecem e pelo contrário ainda me tratam mal. O que eu devo fazer, hein pai? E o pai, muito experiente, se aproximou e disse ao filho num tom mais baixo Filho, se algum dia você se sentir desprezado pelas pessoas, não se aborreça não Se algum dia você perceber que não valorizam os seus esforços para melhorar, não fique nervoso e aborrecido, isto só lhe faria mal Se algum dia você se sentir rejeitado pelos homens e esquecido, colocado em segundo lugar, não se aborreça Não serás menor por causa disso Se algumas pessoas não notarem a beleza da sua inteligência e a grandeza da sua alma, também não fique com raiva delas Você não perderá nada por causa disso Se você se levantar todos os dias para fazer o bem aos outros e mesmo assim ninguém lhe agradecer por isso Não fique aborrecido, você não perdeu o mérito de suas boas obras Se você fez um belo trabalho e ninguém o parabenizou e aplaudiu, não fique frustrado, a sua obra continuará grande Se você sorrir para as pessoas, iluminando a sua caminhada e as ajudando a viver, mas elas não percebem o valor do seu gesto e não lhe agradecem, não se revolte A sua grandeza permanece Pois também o sol nasce todos os dias gratuitamente e a maioria não repara isso Todos os dias ele dá um grande espetáculo ao nascer, mas a maioria da plateia está dormindo e não pode lhe aplaudir Todos os dias se levanta para nos dar a luz, o calor e a vida e a maioria nem nota tudo isso Não fique triste e frustrado, Deus vê todas as coisas e o recompensará muito mais do que os aplausos dos homens Você pode também acompanhar essa e outras histórias pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br Clique em rádio online, depois no programa em sintonia com Deus